Não saia da Massa FM, vai começar! Massa dá de 10, 10 músicas Massa! Massa FM! Massa dá de 10, 10 músicas direto! Direto! Massa dá de 10, 10 músicas Massa! Achei que fosse fácil, amor Mas foi difícil achar você Faltou só um pouquinho, flor Pra aquele beijo acontecer E sem motivos quer me achar Olha pro céu que eu vou tá lá Em cada gota que chover Amor, molha você Juro, eu quero te tocar Em teu corpo deslizar Amor, te ver Chove quando você sobe Chove amor, quando se esconde Chove só de te querer Chove, chove em mim, você Chove quando você sobe Chove amor, quando se esconde Chove só de te querer Chove, chove em mim, você Chove, chove em mim, você E se achar você Faltou só um pouquinho, flor Pra aquele beijo acontecer E sem motivos quer me achar Olha pro céu que eu vou tá lá Em cada gota que chover Amor, molha você Juro, eu quero te tocar 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 Chove, chove em mim, você Chove quando você sobe Chove amor, quando se esconde Chove só de te querer Chove em mim, você Chove em mim, você Chove em mim, você Jovem e você Massa Dade 10 10 músicas direto Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu medo Ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Sigo tão calado E o balanço assim que eu não me quero ver Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que batia o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de perto Eu estou morrendo por você Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Agora vocês assim ó Quero ver Assim Cadê? Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo E as mãos Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Massa tá de dez Dez músicas direto Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê Que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada E a vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê Que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Eu me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa A vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa A vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa A vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Na vontade de morder A peça leva pra casa Vontade de morder A peça leva pra casa Massa Da de 10 Mas que é massa Se focar na morar E não ter parceira de farra Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair junto Onde não toca sertanejo Eu nem quero Eu nem quero Por isso que a gente combinou É pouca frescura e muito amor Nós dois não é casal modinha Mas é casal modão Que vai junto pro boteco E toma uma ouvindo voz de violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada contra o tudo Tudo está falada Mas esse é o nosso partidão Mas que é massa Se for pra namorar E não ter parceira de farra Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair junto Onde não toca sertanejo Eu nem quero Eu nem quero Por isso que a gente combinou É pouca frescura e muito amor Como é que é? Nós dois não é casal modinha Mas é casal modão Que vai junto pro boteco E toma uma ouvindo voz de violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada contra o tudo Tudo está falada Mas esse é o nosso partidão Cara, bem, vai Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto pro boteco E toma uma ouvindo voz de violão Nós dois não é casal modinha Mas é casal modinha Nada contra o tudo Tudo está falada Mas esse é o nosso partidão Massa da arte 10 10 músicas direto Nesse caso A gente não tem um caso mais Tá lindo Seu descaso deixou a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar Que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta Danada de mim E, oh, oh, oh Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua E não vou negar Eu não tô feliz Celular tocou, tremeu Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta Danada de mim E, oh, oh, oh Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Massa FM A minha rádio é massa 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 dá de dez Joguei fora fotos de nós dois Viver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busquei outros olhos e é você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento O apocalipse é um beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento O apocalipse é um beijo e solidão Massa! Joga essa mão pro lado! Joguei fora fotos de nós dois E viver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você muda o mundo e eu também Finjo que o tempo não passou Busco em outros olhos ver você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Quatro cópias do seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Quatro cópias do seu beijo e solidão Massa base de dez Dez músicas direto Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só, mas uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A rua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Massa Ser romântico às vezes ajuda Mas se eu fecho os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só, mas uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu, você, o Mariela O Mariela Eu, você, o Mariela Massa de dez Dez músicas Direto Vem cá E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você ainda abriria mais uma? Pra você só mais um rolê Só mais uma ressaca Pra ela outra mago, outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar Eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando o outro Agora na sua frente Doeu né Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar Sem enxergar que ela é brilhante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica? Diferente Especial Incomparável Acima da média? Tá aí do seu lado Massa, base, base de 10 10, 10, 10 músicas direto Coloca o capacete que lá vem pedrada Vai! Em me chamar Eu tava em casa Pensando em você Moção de balada que você ouviu Era só a TV Acredita que eu mudei Baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, bebendo que revoei Pantinho, tô tapado na puta Disse que tava dormindo Vai mentindo Mas eu vejo que acredito Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tava na puta Disse que tava dormindo Vai mentindo Mas eu vejo que acredito Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho vídeo Eu tenho foto Eu tava em casa pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada dizendo que remorrei Vai vindo, tava na puta, ri Dizem que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Vai vindo, tava na puta, ri Dizem que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, ó, ó Eu tenho, eu tenho vídeo Eu tenho foto, ó Eu tenho vídeo Chama! Vai! Massa, dá de dez Dez direto A E E E Foi Massa Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? E tô aí Eu nunca te caí A boca pôs escravo aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Raquel pra ti Tanto que te dei E te confiei Mas onde eu errei Sou ingrata A E E Foi Massa Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me tá aí Eu nunca te traí A boca pôs escravo aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que te dei E te confiei Mas onde eu errei Sou ingrata Com a culpa é minha Explica, explica agora Com a culpa é minha Explica, explica agora Massa FM, a minha rádio é Massa Massa Tarde 10 10 músicas direto Direto Daqui a pouco Tem muito mais música Música E só música massa Massa FM A Massa FM está completando 16 anos em Maringá E fala a verdade Que tempo massa Olá pessoal Quem fala com vocês é o cantor Daniel Que quem tá falando é o Leonardo Que quem está falando é o Zezé de Camargo E aqui é o Luciano Que é Mayara Aqui é Maraíza Eu sou Gustavo Lima Que quem fala é o Luan Santani Que é o Matheus E aqui é o Cauã Parabéns Parabéns Massa FM Por mais um aniversário A minha rádio é Massa A minha rádio é Massa A Massa FM É a rádio que mais dá prêmios Olá Aqui quem fala é Andréa Pelegrino Olá Meu nome é Manuela Eu tô muito feliz que eu ganhei o tanque cheio da Massa FM Minha rádio é Massa Massa O seu artista preferido Você ouve aqui Na Sintonia 92.3 E se ela descobri Eu perco ela e ela Se todo mundo viu por que você não tá vendo E nessa loucura de dizer que não te quero Senta que não vou mais esconder Você não me merece, merece saber A Massa FM só tem a agradecer você, ouvinte Massa Por dezesseis anos na sua companhia Obrigado, Maringá Massa FM, dezesseis anos de sucesso A minha rádio é Massa Dez músicas, direto Massa dá de dez Massa FM, a minha rádio é Massa Minha rádio é Massa A minha rádio é Massa Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem doce E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer Tá se mordendo por aí que eu enviei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer Tá se mordendo por aí que eu enviei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer É só vocês agora sim Tá esvalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Massa FM, a minha rádio é massa Abandonado dentro de uma parte Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço fez amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela A boneca daquele jeito, hein? Oh, 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 oh Shut up! Henry M.F.A. e o de senhor Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Liga pra ela, diz o pai! Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Ai, que vontade Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Se ligar Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh, baby! MF de o sinal, tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai! Todo mundo já sabe Todo mundo é massa A Massa FM toca muito mais música Massa!